Aqui vem o Boom Shakalaka! Em um determinado momento do programa, eles perguntam para o Rod Strickland, no quadro verdadeiro ou falso, se o Rod Strickland deveria ter disputado um All-Star Game na sua carreira, e nesse momento eu fiquei, o Rod Strickland nunca disputou um All-Star Game na carreira, porque ele foi um dos principais armadores da NBA durante muito tempo, inclusive ele liderou a NBA em assistências, pelo menos uma vez que eu me lembre. Mas não, o Rod Strickland nunca jogou, e no programa ele responde a pergunta dizendo sim, eu deveria ter jogado o All-Star Game pelo menos 3 ou 4 vezes. Então, por causa do Rod Strickland no The Starters, eu decidi finalmente fazer esse vídeo, eu ia fazer em formato de top 10, melhores 10 jogadores que nunca disputaram um All-Star Game, mas eu acabei mudando de ideia e fazendo no estilo seleção, primeiro porque o top 10 dá muita polêmica, a galera fica discutindo, fica se xingando, e realmente é muito difícil colocar jogadores em uma ordem, as pessoas têm opiniões muito diferentes e acaba os comentários do vídeo não ficando uma coisa tão legal. Eu prefiro o formato seleção, que eu consigo expor a minha opinião de quem eu acho que são os melhores jogadores, sem necessariamente ranquear eles do décimo até o primeiro colocado. Então aí vai um super time com 5 titulares e 8 reservas, apenas com jogadores que nunca disputaram um All-Star Game da NBA. Para começar, o armador, que nem eu acabei de citar, é Rod Strickland. Na carreira dele ele teve médias de 13 pontos, 4 rebotes e 7 assistências, e a melhor temporada dele foi em 97-98 pelo Washington, quando ele conseguiu 17,8 pontos, 5,3 rebotes e 10,5 assistências. Ele foi o líder da NBA em assistências na temporada 97-98, e ao final dessa temporada ele ficou no All-NBA Second Team, ou seja, ele estava entre os 10 melhores jogadores da NBA ao final da temporada, mas ele não conseguiu uma vaga entre os 24 do All-Star Game, isso ficou um tanto estranho, talvez por isso muitos consideram Rod Strickland um maior jogador da história da NBA, que nunca conseguiu disputar um All-Star Game. O shooting guard do meu time é o Ron Harper, muitos conhecem ele mais pela época do Chicago Bulls, quando ele conseguiu 3 títulos, ou do Los Angeles Lakers, quando ele conseguiu mais 2 títulos, mas no início da carreira o Ron Harper, era um jogador super pontuador, e o grande destaque da carreira dele foi a temporada de rookie dele, 86-87, quando ele conseguiu 22,9 pontos, 4,8 rebotes e 4,8 assistências. Esses são números que se um jogador fizesse hoje, é bem provável que ele estivesse no All-Star Game da NBA. Vamos para o pivô da minha seleção, Arvidas Sabones, o lituano, a melhor temporada dele, 97-98, 16 pontos, 10 rebotes e 3 assistências. O Sabones jogou apenas 7 temporadas na NBA, na verdade ele estreou muito tarde na NBA, apenas aos 31 anos, e isso talvez tenha sido um fator decisivo para ele nunca ter disputado um All-Star Game, porque no auge físico dele, ele estava jogando no basquete europeu. Por tudo que ele fez no basquete europeu e também na NBA, o Arvidas Sabones está no hall da fama do basquete. O meu small forward é o Cedric Maxwell, a melhor temporada regular dele foi 78-79 pelo Boston Celtics, um ano antes da chegada de Larry Bird, quando ele conseguiu 19,9 rebotes e teve aproveitamento de 58,4% nos arremessos, sendo o líder da NBA nesta estatística. O Cedric Maxwell foi campeão duas vezes, em 81 e 84, pelo Boston Celtics, e ele foi o MVP das finais em 1981. Até hoje, o Cedric Maxwell é o único jogador da história da NBA a ser MVP das finais e nunca ter disputado um All-Star Game. Vocês podem estar pensando no Andre Godala, que foi o MVP das finais, mas o Igor Godala jogou o All-Star Game de 2012, quando ele era jogador dos 76ers. Para finalizar a minha seleção, o ala de força, o power forward, é Lamar Odom, ele que foi um jogador muito constante na carreira, média de 13,8 rebotes e 4 assistências. Talvez a melhor temporada dele em números tenha sido em 2003, 2004, pelo Miami Heat, quando ele conseguiu 17,1 pontos, 9,7 rebotes e 4,1 assistências. Depois do Heat, ele foi para o Lakers, onde ele foi bicampeão em 2009 e 2010, e ele também ganhou o prêmio de sexto homem em 2011. E mesmo assim, Lamar Odom nunca foi um All-Star da NBA. Então, repassando aí na tela, os cinco titulares, armadores Rod Strickland e Ron Harper, o pivô é Arvidas Sabonis e os alas Cedric Maxwell e Lamar Odom. Então, agora vamos para os oito reservas desta minha seleção, apenas com jogadores que nunca disputaram um All-Star Game da NBA. O point guard armador Mike Beebe, na carreira ele teve 15 pontos, 3 rebotes e 6 assistências de média. A melhor temporada dele em números, 2005, 2006 pelo Kings, 21,1 pontos, 2,9 rebotes, 5,4 assistências. O Mike Beebe talvez nunca tenha jogado um All-Star Game, porque ele acabava sendo ofuscado pelos outros grandes jogadores do Sacramento Kings, principalmente nessa época, Chris Webber, Pej Stojakovic e Vlad Divac, por exemplo, todos eles foram All-Star, talvez por isso o Mike Beebe nunca tenha disputado o seu All-Star Game. Outro armador, Drajan Petrovic, o croata, a melhor temporada dele disparado foi 92,93 pelo Nets, 22,3 pontos, 52% quase de aproveitamento nos arremessos e quase 45% nos arremessos de 3 pontos. Nessa temporada ele ficou no All-NBA Third Team, ou seja, ele era um dos 15 melhores jogadores da NB ao final da temporada. Mesmo assim, ele não disputou o All-Star Game na temporada 92, 93. Vocês devem saber a história do Petrovic. Depois dessa temporada, ele acabou falecendo num acidente de carro, então é possível que caso ele continuasse jogando, ele viesse a disputar um All-Star Game nas temporadas seguintes. O Drajan Petrovic também está no Hall da Fama do basquete. Outro armador shoringar para a minha seleção é Montey Ellis, 17,8 pontos, 3,5 rebotes, 4,6 assistências na carreira. A melhor temporada dele, 2009 e 2010 pelos Warriors, 25,5 pontos, 4 rebotes, 5,3 assistências. Nos últimos anos, a carreira do Montey Ellis entrou em um leve declínio, e essa temporada, 17,18, ele sequer achou um time para jogar. Eu citei isso num vídeo que eu fiz lá no início da temporada, com 12 jogadores que não tinham encontrado o time para a atual temporada. O Montey Ellis era um deles, e até agora ele não encontrou o time. É provável que ele não volte a jogar, pelo menos nessa temporada. A La Small Forward, Tony Kukwalt, o Croata. A melhor temporada dele foi 98,99, quando ele conseguiu 18,8 pontos, 7 rebotes e 5,3 assistências, mas nessa temporada não teve All-Star Game. Foi aquela temporada reduzida a 50 jogos. É possível que ele tivesse jogado o All-Star Game, caso tivesse nessa temporada. Excluindo 91 entre 99, a melhor temporada dele foi 94,95, o ano da volta do Michael Jordan, 15,7 pontos, 5,4 rebotes, 4,6 assistências, mas ele também não disputou o All-Star Game e encerrou a carreira sem jogar um All-Star Game. Ala de Força Power Forward, Happy Hairstone. Melhor ano da carreira dele foi o ano que ele foi trocado do Pistons para o Lakers, melhor ano em números pelo menos, 18,5 pontos, 11,1 rebotes. Na carreira, o Happy Hairstone tem médias de 14,8 pontos e 10,3 rebotes somando todas as temporadas. E ele foi campeão dos Lakers em 72 e, talvez que nem o Mike Beebe, ele tenha ficado de fora do All-Star por ser ofuscado por outros grandes jogadores do time, como o Jerry West, Gale Goodrich, o Elgin Baylor e o Will Chamberlain. Só para dar alguns exemplos, Happy Hairstone não disputou um All-Star Game. Mais um Power Forward para o time, o Josh Smith jogou as primeiras nove temporadas para o Atlanta Hawks em 2011 e 2012. Vejam as médias dele, 18,8 pontos, 9,6 rebotes, 3,9 assistências, 1,4 roubos de bola e 1,7 bloqueios. O Josh Smith era um jogador completo que fazia de tudo. Ele era a minha grande aposta para um próximo quadruple, double na NBA, mas acabou não rolando. Essa temporada ele jogou três joguinhos pelo New Orleans Pelicans. Não sei se ele vai jogar mais, né? Vamos ver. Talvez seja a hora do Josh Smith finalmente se aposentar. Vamos para os últimos dois jogadores, dois pivôs. Primeiro, Marcus Camby. A melhor temporada dele foi 2006, 2007 pelo Denver Nuggets. Ele foi o jogador defensivo do ano, teve médias de 11,2 pontos, 11,7 rebotes e 3,3 tocos por jogo, sendo líder da NBA em tocos por jogo. Com tudo isso, sendo o melhor jogador defensivo do ano, o Marcus Camby não foi um All-Star. Não só nessa, como em nenhuma outra das suas muitas temporadas na NBA, mas um icônico jogador que nunca jogou um All-Star Game. Para finalizar a minha seleção, mais um pivô, o Big All, All Jefferson, 15,9 pontos na carreira. Em 2013, 14, pelo Charlotte Bobcats, 21,8 pontos, 10,8 rebotes. E ele ficou no terceiro time no All-NBA Third Team, mais uma vez, entre os 15 melhores da final da temporada. E o All Jefferson, nesse ano, ele foi duas vezes jogador do mês. Só que os meses que ele ganhou foi em março e abril de 2014, após o All-Star Game. Se ele tivesse ganhado antes do All-Star Game, é possível que ele tivesse jogado o All-Star Game, pelo menos nessa temporada 2003, 2014, mas ele não jogou. E aí está a minha seleção dos melhores jogadores que nunca disputaram um All-Star Game da NBA. Eu vou colocar aqui na tela alguns outros jogadores que eu pensei em colocar aqui na seleção. Acho que vale, pelo menos, citar e vocês acham que algum desses 12 jogadores da tela mereciam estar na minha seleção, dos melhores jogadores não All-Stars da história. Digam aí nos comentários se vocês acham que eu me esqueci de alguém. Digam a opinião de vocês. E deem mais sugestões para outras seleções para eu fazer. Eu vou colocar aqui em cima uma playlist com vários vídeos de seleções que eu fiz. O mais recente foi a seleção de todos os tempos do Golden State Warriors. Tem seleção de times, tem seleção de países, tem seleção de continentes, tem seleções de assuntos aleatórios, que nem esse do vídeo de hoje. Então, deixo aqui um grande abraço para vocês. Sigam me acompanhando aqui no Boom Chocolata. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!